Música Caneta e prancheta na mão, hoje é dia de revisão da manada. Aproximadamente 150 éguas em cria. E com um convidado para lá de especial. Eu acho que todo criador gosta de conhecer as outras criações de cavalo para poder ter um parâmetro, não é, de comparar com a sua. Com mais de 40 anos de experiência na criação, Zé Antônio usou criar uma linhagem própria, diferente dos sangues mais usados na época. O acerto se comprovou em resultados. Para mim é um privilégio, eu diria assim, ímpar, receber uma pessoa que tem o conhecimento que o Zé Antônio tem. Expertise que permitiu produzir animais como o J.A. Capitu, Dona Benta e Mã da Chuva. Todos hoje parte do plantel da liberdade. Como na minha manada eu tenho bastante da genética que o Zé Antônio cria e que conhece. A maior parte dos criadores que eu conheço gosta de mostrar os acertos, não é, e não alguns erros eventuais, não é. E eu acho que é importante a gente se conscientizar quando alguma coisa não deu tão certo, porque é ali que melhora. E eu vejo que aqui existe essa abertura, né, de ouvir. Então eu me sinto à vontade de falar aqui as coisas que eu penso, assim, de pensar em voz alta. Ouço todas as palavras que ele fala. Em especial no que diz respeito à escolha das mães para o garanhão. Com o tempo, eu vejo que eles foram refinando o uso do cavalo e eu acho que as gerações estão cada vez melhores. Cara de um, focinho do outro. Aqui a quarta geração de filhos do Mã da Chuva. Da terceira geração, toda essa turma que vem aí é a aposta. O Potro Lubu no RE Penharol TE é um espetáculo. Dá para citar ainda a RE Odalisca TE. Olhando apenas o meu reprodutor-chefe, eu quis fazer um perfil na minha manada. Mesmo com um cavalo muito bom, com o Mã da Chuva, é sempre importante que os donos deem condições para ele aparecer. E eu vejo que aqui isso está acontecendo. Do nascimento à glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo. Com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra, mais do que produtos, resultados. Roberto Bassetto Teixeira, de Penópolis, São Paulo, diz que o casco da égua sempre racha. Ele casqueia direitinho, mas não adianta. Para ajudar nessa questão, nós procuramos um profissional experiente. Andrews atende atletas de alta performance, entre eles o loiro da cabanha Marca dos Santos. O cavalo crioulo com o maior destaque mundial na história da raça. Mas o atendimento de hoje é na cabanha São Cristóvão. E o cliente é esse mal que verso, um cavalo da morfologia. Entre uma pata e outro, o ferragiador faz uma pausa para nos atender. Então vamos ajudar o Roberto, que está super preocupado com essa questão das rachaduras no casco. Qual pode ser a origem disso aí? Exatamente. Para a gente conseguir ajudar nessa questão, primeiro a gente tem que ver os porquês, né? Para isso é preciso ver a rachadura. Nem todas têm a mesma causa e nem o mesmo tratamento, explica o ferragiador. As causas mais comuns são casco comprido demais, erro no casqueamento, excesso de trabalho e desequilíbrio nutricional. Vamos começar então pelo casco achinelado, comprido demais. A rachadura que ela fica bem na frente do casco, na pinça do casco, acontece muito em animais de campo, ela é ocasionada pelo casco comprido. Se ela for só isso, a gente casqueando, mantendo esse casco um pouco mais curto, ela vai solucionando. Em alguns momentos tem um descolamento de parede. E daí a gente olha e ela parece pequena, mas ela está com a parede toda descolada na pinça ou até na lateral, na região do quarto. E aí começa a proliferar fungo, né? Aquela região fechada, os fungos de casco são anaeróbicos, então quanto mais fechado, mais ele se prolifera. O que tem que ser feito? Tem que ser retirada daquela parede, abrir bem aquela região para poder fazer uma higienização e realmente tratar o problema na raiz, né? Para aquele casco crescer novo. E daí tem a rachadura de quarto e talão. Essa rachadura geralmente não começa embaixo, ela começa em cima, lá na coroa. Essa rachadura é um problema bem mais complicado. O que que acontece? Ela pode ser ocasionada por balanceamento de casqueamento, né? Um casqueamento em que foi casqueado, foi analisado o casco referente ao casco e não referente ao cavalo, né? Está sofrendo carga de esparelho e ele acaba rachando. Excesso de trabalho também produz esse tipo de rachadura e a ferradura pode ajudar. O que que tem que fazer? Procurar botar uma ferradura que transfira a carga da parede, distribua melhor a carga da parede e tire a movimentação. Então a gente pode usar, por exemplo, uma barra reta, que é uma ferradura fechada atrás, mas ela não é que nem a oval que tem aquele apoio mais para trás para evitar um pouco mais de enterramento. Ela é só fechada, tira o movimento do talão. A gente pode fazer, alguns profissionais fazem uma meia lua, assim, ali onde é a rachadura, onde é a linha que a rachadura vai abrir no chão, não apoia na ferradura ou muitas vezes se deixa aquele talão, quando é muito para trás a rachadura, se deixa no ar para tentar tirar a movimentação dele. E em alguns casos também se coloca uma ferradura coração, que é uma ferradura com apoio de ranilha. Se deixa aquele talão flutuando e a ranilha vai ajudar a distribuir a carga da parede. Rachaduras no sentido horizontal são características de desequilíbrio nutricional. É preciso então buscar ajuda veterinária, reforça o ferragiador. Eu sou o Henrique. Meu número é 11243. Só fala o teu nome aí. É Xereque. 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 Se desenvolveu muito bem. Para mim é um grande desafio, porque a gente não sabe o que esperar. Qual é o grau de instrução e também não sabe como são os cavalos. Numa exposição morfológica, a progressão, a maneira como o cavalo avança é muito importante na avaliação do jurado. Agora, será que aquele cavalo que caminha mais rápido é o que se sai melhor? O avanço, ao meu ver, está ligado a angulações, a qualidade de avanço. Claro que a boa apresentação interfere muito e a gente vê muito isso, cavalos bem apresentados e tem que se valorizar isso. Mas não dá para a gente querer apurar algo que não é natural. Ah, mas o cavalo de trás anda mais ligeiro. Sim, ele anda mais ligeiro, mas não quer dizer que ele avance mais. Bato muito no meu julgamento de linha superior firme, força no lombo, profundidade. Que são todas as coisas que a gente, andando a cavalo, sente. Todas as questões de estrutura, todas essas medidas que são prezadas no nosso regulamento, né, de tórax, de canela, visam isso, proteger, né, um material genético que é a nossa raça em evolução. Talvez tenha aprendido alguma coisa, agarrado nas bombachas do meu pai já. Francisco Silveira, 35 anos, formado em administração de empresas, pecuarista e criador na Estância Santo Antônio. Jurado da ABCC desde 2008. A gente que julga, né, a gente não é jurado, a gente é criador, né. Então a nossa preocupação é de garantir a seleção da raça. Nosso cavalo, ele é de cela, né. Então a nossa seleção partiu de evoluir num cavalo de trabalho, num cavalo montado. Então entrar a ensilhado, cumprir um tranco, cumprir um trote, cumprir um galope, eu vejo que dentro da morfologia é uma parte como se fosse cumprir um percurso. A expectativa num macho, ela tem que ser maior. Num macho, vai cobrir 120, 150 fêmeas durante o ano. Oferecimento Calabaça. Há sete décadas selecionando os melhores. Estância Vendramim. Construindo o futuro com passos firmes. Estão quase falando espanhol. Está sendo muito divertido. Cada uma com sua diferença. A juventude é transviada mesmo. Elas gostam de bagunça, de folia, de baderna. Para mim é um grande desafio, porque a gente não sabe o que esperar, qual é o grau de instrução e também não sabe como são os cavalos. Porque os cavalos são chucros. Mudamos então de cenário para começar o trabalho com os técnicos que vão fazer a Doma Gaúcha. Fernando, com a palavra. Então, gurias, agora nós vamos apresentar para vocês um pouco da nossa Doma Gaúcha. Eu e o meu companheiro Marcelo. Desde quando pega o potro que trazemos para o Brete, em Bussalambo, levamos para o Redondel, trabalhamos lá e lá nós demos início na nossa Doma. Eu sou o Luiz Fernando Rodrigues, trabalho com Doma desde os 17 anos. Hoje trabalho na cabanha Mapuche e comecei a correr o freio. A primeira credenciadora que eu corri foi em 2008. Graças a Deus, dali, todos os anos tive no freio, tive no bocal, tive bons resultados. A minha dúvida é a seguinte, esse potro aí já foi mexido na cabeça, já foi amanunciado. Se ele não fosse, eu poderia colocar ele no brete também e fazer a mesma coisa? Sim, os potros nas instâncias, nos criatórios, eles conhecem já o brete, que é onde é dada a vacina, é dado o remédio de vermes. Então, eles já conhecem esse local. A única coisa que vai acontecer agora é que vai ser colocado o buçal. Em vez de sair livre, como eles saem sempre, eles sairiam e teriam já o primeiro contato com o cabreço. Meu nome é Marcelo Simarrom, eu trabalho com domo e treinamento, corro as provas do cavalo crioulo e treino o cavalo para armadores. Eu tenho o CT em Bituba, Santa Catarina, e para mim vai ser um prazer trazer a minha experiência para esse projeto. A gente geralmente não mata isso aqui, deixa de uma maneira que o cavalo não consiga atirar, não consiga com a força dele, mas que a gente possa soltar se aconteça algum acidente. Com o potro no cabreço, o domador sai ao trote, dá uma volta na pista, e depois se dirige ao redondel. E nós vamos atrás. Esse é um basto feito por mim e pelo meu filho, Franchico, que tem oito anos. Ele é muito cômodo, ele é muito firme, realmente é para criança andar, e é um basto que vai até os 14 anos. Ele é um pouquinho mais alto aqui, justamente para um cavalo de velocidade ou de força não tirar as crianças para fora. E como todo produto da R2 é feito com muito carinho, e um produto de alta qualidade. Você na TV Olhem o jeito que o Ramonzinho monta a cavalo. Nem a rédea ele segura. O gaúchinho de Osório desfila e laça com o baio. Para comemorar os 18 anos do cavalo, Ramonzinho fez até um bolo. Galera, é a Maria Eduarda Bezão do Prado falando. Eu queria dizer que eu gosto muito do seu programa. Assisto sempre e acho muito interessante, por causa das matérias. Mas daí eu não assisto tudo em ordem. E eu fiquei impressionada quando eu vi que passava na TV, sem assistir no YouTube. Beijo, Valéria! O pequeno Henrique Vans tem seis meses. Quando toca música gaúcha, ele faz uma farra. O Partiu Rodeio não é brinquedo, não. Já segura a armada do laço. A Maria Helena tem um aninho. É de Biguaçu, Santa Catarina, e já gosta de um bom chimarrão. O cavalo não é só para brinquedo. Adora mesmo é o giro no tordilho. O oferecimento Santa Fé, crença em cavalo bom. E Mapuche Henning Horse, criou-los para o mundo. Quando o potro tenta arrancar, ela mantém firme o cabresto. Como todo atleta de alta performance, o cavalo também está sujeito a tropeços. Domingo da grande final do Frio de Ouro, em Florio e o Ceresteiro, está no time dos garanhões classificados. Autorizado. Tudo é arte. Gabriel Marti escolhe o eixo mais largo da mangueira para apartar. Os jurados acompanham. Nessa volta, o garanhão desequilibra e vai de focinho no chão. O jinete se apoia no pescoço para não cair. E inatavelmente consegue. Recupera uma das rédeas. E depois a outra. Vamos rever. Apesar do susto, ninguém se machucou. Ele voltou. Ainda mais forte para fazer história. Rodeio milionário. Milionário. O maior rodeio de todos os tempos. Premiação garantida de mais de um milhão de reais em dinheiro. Você nunca viu nada igual. A história será escrita no laço com os melhores laçadores do Brasil. Você vai estar nessa. Local Rolante, Rio Grande do Sul. Prepare-se. Então aqui qualquer pessoa, sem fazer força, consegue fazer isso aqui. Só tem que saber andar a cavalo. Outro fator é a segurança que passa para o potro por estar do lado de um outro animal. E aí ele já vai pegando o contato com a gente, que nem ele está ali em cima. Ele já vai puxando o cavalo e vai cedendo para ele. Ele já chega perto dele, vai pegando o contato dele. Agora ele vai encurtar um pouco mais, sem risco nenhum. O cavalo vai chegando perto dele. Depois nós vamos soltar ele e ele vai em onde a gente quer. Já fez esse serviço aqui. A primeira coisa agora é o meu contato com ele. Avançar ele. Quanto mais eu chegar nele, melhor. Só que não machuca nenhum. Fernando usa a maneia, essa ferramenta de couro, para evitar que o potro caminhe, facilitando a aproximação. Só que em momento nenhum vai machucar. Jamais vamos usar uma ferramenta que machuca. Quando o potro tenta andar, desequilibra e para. Ele está manhado. Aí eu começo o meu trabalho, e agora de baixo, analisar ele. Com o potro aceitando o contato imobilizado, Fernando solta ele no redondel para ver se realmente entendeu que essa aproximação não é ameaça. Eu indico, levanto a mão. Não foi, eu chupo o beijo. Não foi. Se ele parar e deixar eu chegar nele, a recompensa dele é o descanso. Fez certo, eu tiro a pressão dele. Parou, vou tentar chegar nele. A recompensa dele ganhou. É o descanso. Chega a hora da nossa psicóloga colocar em prática o que aprendeu. Cláudia coloca o bussal, monta no cavalo. O domador vai atrás orientando o que ela deve fazer. Encurta a marca. Vai ajeitando, vai encurtando. Isso. Vira para a esquerda. Perfeito. 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 Vamos embora. Quando o potro tenta arrancar, ela mantém firme o cabresto. Eu fico mais nervosa vendo elas do que quando... Cláudia entra, tensa, mal respira. Quando o potro empaca, ela estimula com a boca. Vai no meio ali, fecha um círculo ali até ele afrouxar a cabeça. Quando tu vê que ele deu uma afrouxada no cabresto, aí tu sai de novo para frente. Quando ele cede, tu sai para frente. Porque isso faz com que o cabresto afrouxe. Sem ser ele que afrouxou. E eles começam a gostar de ficar com o cabresto afrouxado. É por isso que eles cabrestem. Facilita já o teu contato, a tua aproximação também com o potro. E eu acho que o cavalo que eu estou montado impõe um pouco de respeito na andadura. Tu viu como ele saiu agora? Agora ele já saiu já na tua frente. Sim. Já, ó. Baixando a cabeça. Aí, ó. Ó. Novidade. Só que quando tu ir com a tua mão, ele não bate. Isso aí é novidade para ele. Tu ganhou a confiança na cabeça e no pescoço dele. Não dá para trás e no pisado. O trabalho foi feito com o potro da Cláudia. É uma forma bem segura de trabalhar. Foi usada uma vara num comprimento que o cavalo não consegue alcançar quando dá coice. O interessante não é que o cavalo não dê coice. E sim, que ele aceite o contato. O domador não deve tirar o contato do cavalo enquanto ele está reagindo. Assim que ele para de reagir, a gente tira o contato. Isso é repetido várias vezes até que a gente faça um contato várias vezes e o cavalo não tenha reação nenhuma. Isso aí. Era um podro que eles já tinham reconhecido como muito para frente. Então era preciso dar esse galope, né? Então esse trabalho que a gente fez de redondé eu acho que facilitou. Margarita postos para a largada. Adelante para a direita. O técnico segue atrás orientando o que a jovem uruguaia deve fazer. E quando ninguém espera, a égua tenta se livrar do buçal. Margarita se mantém calma. Como já está anoitecendo, os técnicos acham melhor deixar o trabalho para o dia seguinte. Cedo da manhã, lá estão as duas prontas para o trabalho. Notem que a potra da Margarita está mais tranquila. Sinal de que aceitou bem o trabalho. O dia a dia do potro principalmente é muito instável. Pode estar muito mal num dia. Conforme foi o teu serviço, ele vai responder de uma outra maneira completamente diferente no outro dia. Vai levando a mão. Onde tu alcançar, nela tu vai levando a mão. Não precisa estar 100% tipo sem reação, né? Ao toque, eu preciso. O ideal é que tu leve a mão no cavalo e ele não saia. mas é recém no início. Não foi feito nenhum outro serviço de amansar. Agora vai começar a ser feito. O terceiro episódio de Mulheres na Doma na íntegra você encontra no nosso canal no YouTube. Não, maninha. Doma? Vai lá, assiste e já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim, toda vez que a gente subir um vídeo você fica sabendo. Música Legenda Adriana Zanotto